Das Olimpíadas de Londres para o Brasil, aqui a vela é um esporte considerado caro se comparado com atividades coletivas, como o vôlei e o basquete. Mas é esta modalidade que atende crianças carentes nas águas do Lago Paranuá em Brasília. Nestas águas o vento sofre em direção às oportunidades. Os competidores que estão velejando nas águas do Lago Paranuá têm entre 7 e 14 anos e fazem parte do programa Segundo Tempo. Que visa inserir crianças e adolescentes na sociedade. O projeto Segundo Tempo tem o objetivo de socializar as crianças, tirar de áreas de risco. Então o público atendido são crianças que moram em áreas de risco sujeitos a uso de drogas e coisas piores, a criminalidade. Para participar do projeto, que é uma parceria entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Esporte, as crianças e adolescentes devem atender a três requisitos. Devem estar matriculadas na rede pública de ensino, morar em área de risco e ter baixa renda. Lucas tem 12 anos e há 5 treina na modalidade vela. Nós antes ficávamos em casa, aí eu fazia o meu dever, eu ficava lá cuidando dos meus irmãos. Aí minha mãe pegou e colocou aí meu irmão na marinha. Aí vai colocar minha irmã agora. Acho bom para mim, para não ficar na rua, né? Raimundo é instrutor de vela e observa de perto a evolução dos garotos, no esporte e como pessoa. Eles mudam, como se diz, é da água para o vinho, né? O comportamento é um aprendizado e a gente vê que o semblante dele muda, o semblante se abre, né? Em todo o país, o Segundo Tempo atende 12 mil crianças e adolescentes em esportes como vôlei, basquete, tênis e vela, por exemplo. O coordenador nacional do projeto diz que além dos valores e das habilidades esportivas, os estudantes têm direito a transporte para os treinos, acesso a refeições e aulas de reforço nas matérias que eles têm dificuldade na escola. De acordo com o comandante Barros, toda a disciplina e esforço das crianças que participam do projeto tem dado bons resultados. Temos atletas na Olimpíada, nós temos agora um atleta que está na Olimpíada em Londres, né? Agora, teve... Então, no meio esportivo, há um crescimento muito grande. Vários atletas treinando para 2016, no levantamento de peso, nas lutas, no atletismo. Então, nós esperamos que esse futuro seja brilhante e que cada dia possa crescer mais. Então, nós esperamos que esse futuro seja brilhante.